Tenha equipes multidisciplinares. Sabe como fazer seu negócio se desenvolver? Tenha sempre equipes multidisciplinares. No mundo empresarial, é de extrema importância contar com equipes mais estruturadas. Pensa comigo. Imagina uma equipe onde todo mundo só é bom em design. Agora, quem vai escrever o conteúdo? Quem vai pensar nas estratégias de marketing? Quem vai administrar o negócio? Quem vai saber prospectar o cliente? E quem vai saber fechar a venda? Então, percebe como a multidisciplinaridade da equipe é fundamental? Porque é por meio dela que o líder pode explorar as capacidades e o potencial de cada um em particular. Agora, atenção, tá? As pessoas que farão parte da equipe, além de ter conhecimento técnico, elas precisam ter conhecimento de mercado. E saber também do produto, do serviço que vai vender. E principalmente, ter capacidade de executar muito bem as suas tarefas. É preciso que exista um alinhamento melhor entre a equipe e todos, para saber o que cada um vai fazer, quais são as suas responsabilidades e qual é o resultado desejado. O resultado disso, gente, é que todas as equipes vão estar melhor alinhadas com alta performance e principalmente reduzidas. Quer crescer? Então, diversifique sua equipe. E aí Obrigado.